Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza? Agora, Vitória, pra onde é a casa Do seu pai? É pra cá? Eu acho que é pra cá Galera, se você for novo, já vai se inscrevendo Seja bem-vindo Se inscreve no canal, porque a cada inscrito Cara, eu fico muito feliz e ajuda muito De coração o canal, então desce um pouquinho A tela, clica nesse botãozinho de se inscrever É rápido, não custa nada Então vai lá, cara, agora eu preciso achar a direção Da casa do pai E da mãe da Vitória, eles disseram que tem Uma montanha de pedra, com vários minés Pronto, achei, né Eu achei Bom, cadê elas? Ela acabou andando pro cima das árvores, porque ela não sabe ainda das cima das árvores Aí, ó, aqui, ó Vem, vem, garota, vem Cara, eu tô vivendo com duas garotas, cara É, eu preciso de um filho também, né Olha só um coelhinho, véi Peguei coelho, ah, que isso Ali vai ser perna longa, legal, vou ter um coelho Perna longa Uai Ai, é, que isso, mano Eu pulo mais alto o coelho, sei lá Uai É legal, tem um coelho Bota aqui, coelhão Aí, vamos levar ele pra dentro da casa aqui dos Dos pais da Vitória E olha só, cara Realmente Tudo bonitinho aqui, mano Essa é a casa dele, será? Acho que é E olha só esse Parulho Uai O coelho quase morreu, véi Uai, que isso, mano Vou deixar eles aqui, quer ver, ó Passa correndo Beleza Pronto, o coelho tá aqui Agora, cadê os pais, véi Os pais Entrem, garotos É, aqui que é Será? Com licença Cadê os pais, véi Agora que eu ia ser bom então Os pais Tem alguém ali Peraí Será que é perna longa? Peraí Você é o pai Esse aqui é o pai da Vitória, véi Nossa Vamos lá, conversar Vamos conversar com ele Aperta de mão Ah, bom Não sei o que ele falou Falou que não tá tudo bem Tá tudo bem com o senhor? Vai embora Ih, não gosta de mim não O pai da Vitória Que isso? Bom, o que eu vou fazer pra ele, galera? Eu vou já conversar com ele Na moral, eu vou dar um presente pra ele De boas-vindas Como é que você Esquece Isso é fantástico Cara, ele é meio estranho Dá pra ver aqui na personalidade dele Que ele é estranho E agora também na dúvida Cadê a mãe, tá ligado? A mãe da Vitória, cara Eu queria muito saber Onde tá a mãe dela Aliás, conheço seu avô Querida Gabriela Bom Qualquer dia a gente pode também Visitar meus pais Cara, eles moram muito Num lugar rústico, tá ligado? Olha isso, mano É mó fazendão, véi Agora eu queria saber Onde tá a mãe, véi, da Vitória Eu preciso encontrar ela Vamos ver Deve tá por aqui Muito longe ela não foi, né, galera? Aqui tem um campinho Olha o riozinho pra pescar Eu acho que o pai Eu tenho certeza, cara O pai da Vitória Deve ser pescador, mano Deve ser pescador Certeza, mano Tenho certeza absoluta, mano Tá, bom Eles não tão por aqui E já vi que realmente A mãe dela foi dar um passeio, cara Mas eu não sei pra onde Eu queria muito saber Onde ela tá, véi Nossa Aí me complica, né, véi Não tô achando a mãe dela Pra mostrar pra vocês E nem pra gente conhecer Bom, com certeza de noite Ela vai estar lá na casa Então Olha quanto coelho caiu aqui, mano Nessa encruzilhada Eu falei encruzilhada Mas eu nem sei o que é encruzilhada Bom Então vamos fazer o seguinte, ó Eu já tô aqui preparado Pra procurar ela mesmo Então eu vou dar uma procurada Porque de noite Provavelmente vai spawnar Lobisomem E eu tenho um pouco de agonia Disso Porque em floresta Eu tenho certeza De spawnar lobisomem Eu tenho certeza Uma mulher aqui Com licença Com licença Aqui, ó Victoria A mãe da Victoria Chama Victoria Aperta o timão Bom dia Vamos dar um presente Pra ela Aqui Você sempre Eu sempre quis um desses Olha só aqui A mãe da Victoria São idênticas, cara São idênticas Mas a minha filha Parece mais comigo Dá uma olhada, galera Cabelo Cabelo castanho Olho azul Parece mais comigo Que com você, Victoria Que louco, mano A Victoria É a mãe da Victoria Isso faz todo sentido, véi E aqui tem uma raposa, véi Que louco, mano Isso Eles moram num lugar Muito legal, véi Tipo, muito rústico Cara, tô pensando, galera Em dar um presente pra eles Fazer aqui pra eles Tá ligado Tipo, uma espécie De casa nova Ou de uma fazenda Mais bonita Comenta aí o que você acha O que eu devo fazer E, cara Esse cara deles aqui É bugado Olha o coelho aqui O perna longa Beleza Eu vou botar aqui, então O que eu trouxe pra eles Um negocinho O perna longa Tá precisando de cenoura Porque ele tá sem vida Ele não come carne Esquece, esquece Bom Então vamos sair aqui da casa Muito obrigado E, cara Vou fazer o seguinte Eu vou começar o separativo Vou falar com a Vitória E com a Gabriela Pra gente conversar mais Sobre esse caso De fazer uma casa nova Pra eles e tal Dar de presente Aliás, eu vou dar um pulo no rio E... Que louco, mano Pulei no rio Pulei no rio Ah, que bom, mano Esse riozão aqui É muito da hora, véi Então, o que vocês acham De a gente fazer Uma... Uma casa nova Uma fazenda nova Pros seus pais Vamos lá Quando ela conversa com ela Um dia as pessoas vão esquecer Bom, essa resposta foi muito aleatória E vamos apertar a mão da aqui Não entendi isso Mas ok O criança não entendeu A gente... Ah, filha da mãe Ela não entendeu Eu vou fazer uma casa pra eles Fica tranquilo Fica tranquilo Então, vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos fazer a casa pra eles No próximo episódio Se bater mil likes Mil joinhas Mil... Mano, também tem que ter muito comentário Eu faço pra vocês A casa dos pais da Vitória Beleza? Então, é isso Vamos que vamos É nóis Joinha Se inscreve Valeu, falou, fui E tchau Ah, seguinte Mano, tô aqui no final do vídeo Pra pedir que vocês Antes de tudo Deixa o like aí no vídeo Deixa o joinha Pra nós bater a meta de mil Mas, aqui no vídeo de Craft Sims Eu tenho que fazer alguns pedidos pra vocês Pra começar, cara Eu queria pedir Que vocês Mano, comentassem Estilos de casas Que nós podemos construir Pros pais da Vitória Beleza? Então, já vai comentando aí Porque, cara A gente poderia fazer um estilo mais Fazenda Ou um estilo mais moderno Ou até mesmo levar eles Pra nossa cidade Mas eu acho que seria legal Fazer uma casa pra eles Aí na fazenda mesmo Aí na parte mais rural Comenta aí ideias Se quiser mandar prints De casas que vocês fizeram Manda aí Que eu boto o nome de vocês Beleza? Agora sim Bom Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau